Os funcionários da agência Unibanco Rua do Imperador paralisaram os trabalhos durante toda a manhã para reivindicar uma prática comum nas agências, segundo o presidente do sindicato, o assédio moral. O assédio moral é uma humilhação, é uma ameaça do gestor em cima do funcionário. Ameaçando o tempo todo de demissão, se ele não cumprir metas, se ele não vender um produto, se ele não atender com agilidade, então o tempo todo o gestor fica em cima do funcionário. A paralisação aconteceu também em decorrência da data base para a negociação do reajuste dos bancários, que é setembro. Este ano, eles pedem 11% de aumento, além de melhores condições de trabalho e plano de cargos e carreiras. Amanhã começa o processo de negociação junto com os banqueiros. Nossas reivindicações este ano são 11% de reajuste, uma participação nos lucros maior. Nós temos também reivindicações na área de segurança, na área de assédio moral, que hoje é o que os bancários sofrem muito, o fim do assédio moral, as metas inatingíveis que os bancos colocam para os bancários. Nós queremos o fim dessas metas abusivas. Queremos também a contratação de mais empregados para as agências bancárias. Os bancários não aguentam mais e os clientes também chegam em uma agência, não conseguem ser atendidos dentro da lei, que são os 15 minutos. Então, as nossas reivindicações são essas. A agência Unibanco foi identificada como a que mais pratica o assédio moral. Alguns funcionários até entraram com ações judiciais contra o estabelecimento. Hoje é dia nacional de luta. Amanhã começam as negociações e em todo o país hoje os sindicatos estão realizando atividades de rua. Nós escolhemos aqui a agência do Unibanco, porque o Unibanco, essa agência Petrópolis, nós estamos tendo problema com a administração, com a gerência administrativa dessa agência. A gerência vem perseguindo os funcionários. Nós temos ações de ex-funcionários que entraram com a ação contra ela, com essa gerente, a Célia. Está perseguindo também nossa dirigente sindical, se livrando do sindicato, querendo transferir ela para outra agência. Então, nós entendemos que essa agência aqui, hoje em Petrópolis, é o que tem mais problema de assédio moral. Segundo o presidente do sindicato, o assédio prejudica o funcionamento das agências. Isso acaba atingindo a saúde desse trabalhador. Nós temos muitos bancários hoje com problema de síndrome do pânico, bancário não dorme, tem que tomar remédio para pressão. E, além da relação familiar, chega em casa, se sente mal, não consegue conversar com a família. Então, esse é um dos males que atinge não só os bancários, mas todos os trabalhadores. Então, a gente quer um basta nisso. A gente quer o fim do assédio moral nos bancos.